Fala galera do canal, Racioceno Imaginário, bem-vindo a mais um vídeo aí, um tutorial espetacular, bom, galera, vou fazer esse vídeo aqui, já deixa seu like, já comenta, compartilha, tá top, eu muitas das vezes faço aqui os tutoriais, ensino vocês a fazer coisas, seja de computador, celular, outras coisas, mediante a necessidade, né, aí eu aprendo e passo para vocês também aí, beleza? Então o que a gente vai aprender hoje aqui é o seguinte galera, eu sou o Lira e estou trazendo esse tutorial aqui da hora, que eu gostei muito, beleza? Então já deixa seu like, já comenta aí, e após a vinheta aí agora, a gente já começa. Música Bom galerinha, vamos lá, aqui ó, a gente está nesse site aqui, Pequish, tá? Lembrando que você também possa encontrar aí provavelmente o aplicativo para celular, Android, iOS, eu uso Android. Bom, você vai digitar no seu computador aí esse site aqui no Google, Pequish, tá o nome aqui no Google, ele vai aparecer aí, entendeu? Tipo, vamos digitar aqui ó, já até está ali ó, Pequish, já está até aqui, né? Ele vai, se eu clicar nele aqui, ele vai abrir ó, é esse primeiro aqui ó, beleza? Então galera, deixa eu voltar para ele aqui, clica fora aqui, porque se você clicar aqui ó, baixar o aplicativo, tá vendo? Aqui você tem removedor de fundo, imagem de fundo, pode ser que esteja em inglês, se tiver em inglês, você vem aqui ó, traduzir a página, entendeu? Português, ó, sempre e tal. Lembrando que também faça aí o seu login, tá? De acordo com o que você quiser, Google, Facebook e tal, cadastre, para poder fazer o download, tá? E lembrando que não tem marca d'água, isso que é legal. Então galera, aqui tem removedor de fundo, aqui tem desfocar imagem e tem o explorador de ferramentas. Vamos aqui no desfocar imagem, ó, que vocês vão aprender hoje. Então você tem uma imagem que está com foco aí, tipo embaçada, vamos colocar assim, você está com uma imagem que está embaçada. Pode ser uma imagem antiga, uma foto, né, que você tirou e escaneou, foto lá de, antigamente a gente usava a máquina, né? De fotográfica, né? Hoje é celular, mas antigamente tinha máquina aí, né? A carvão, a tudo mais. Então eu vou clicar aqui ó, desfocar a imagem. Aqui ó, upload imagem, ou seja, é para você ir buscar a imagem, beleza? Pode estar em inglês, ó, enviar a imagem, ó. Ou pode ser para você soltar, arrastar ela e pôr aqui, tá? Então arrastar, quando você pega, clica nela aqui e arrasta, pum, até aqui. Está lá na pasta, lá onde você tem ela. Então eu vou clicar aqui ó, enviar a imagem. Vou pegar a imagem, certo? Ó, está vendo? Ó, que legal. Aqui mostra como que funciona o processo. Vou pegar essa foto minha aqui, ó, de quando eu tinha uns dois anos. Menos, né? Minha mãe falou que é dois anos, ela não sei se é essa foto ou outra, que eu mandei duas. Mas aqui está minha irmã, meu pai, eu e minha mãe. Está vendo? Ó, antes e o depois, ó. Olha só, olha só. Então seja, meu pai está parecendo o... o Deison Washington aqui. O Deison Washington. Está minha irmã aqui, né? Eu e minha mãe. Então ó, olha só. Pelo menos o rosto, né? Ficou legal, né? Pelo menos o rosto, ó. Parece que está meio embaçada a camisa ali ainda da minha irmã, bicicleta, mas dá para ver melhor aqui até o meu olho aqui, ó. Que gracinha. Então é isso aí. Então eu vou clicar para baixar aqui, beleza? Ó, opções profissionais. Eu não mexi nisso aqui, mas tem que pagar, ó. Sei lá, baixar um bocadinho. Aqui ó, baixar a imagem. Então ó, como eu já fiz login, vai baixar a imagem, entendeu? E aí ó, está aqui a imagem, ó. Vamos clicar nela aqui para abrir. Vamos clicar nela para abrir. E aqui está a imagem. Claro que, tipo assim, né? Essa parte aqui, né? É igual uma diferença aqui, mas dá para a gente ver, né? Vamos parar aqui, ó, como que dá. Mas o rosto, ó, já desfocou bastante, né? A foto também, a qualidade em si, que... Tirou a foto, ó, aqui está a parte de outra coisa, então... Tirou a foto, não escaneou, mas tirou essa foto aqui com a câmera, depois tirou foto com o celular dela para passar para o computador, né? Se eu tivesse escaneado ela, ficaria melhor, né? Mas, está aí, galera. Já era alguma coisinha, né? Olha que gatinha. E eu, 50 mil anos atrás. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, hein? Forte abraço.